Ela tem seus mistérios, tragentes, tem seus critérios Como uma outra qualquer, com ela não tem migué Toda vez que ela passa desfila nem olha malandro Que dieca na rua não pega, tá determinado onde deve chegar Loira na cabeça e verde no olhar E sabe se importar, tem o dom de enfeitiçar Perfume, perdição, com ela não tem perdão Com essa amiga hoje ela já tem hora marcada Sobre romance diz que tá cansada Loira mimada, louca de balada De compromisso com a madrugada Deixa essa onda da show Deixa fluir, deixa zoar Não importa o que passou Só quer curtir, bandia, deixa essas dona da show Deixa fluir, deixa zoar Não importa o que passou Quer curtir, bandia, deixa essas dona da show Vira moleque na cena, olha a disfarçada através do espelho Meu Deus, ela não sai de casa, mas quando decide sair para o frevo A bonde das maravilhas, monte de menina quase perfeição Os passa querendo pegar, mas eu acho que hoje vira nada não Sabe se importar, tem o dom de enfeitiçar Perfume, perdição, com ela não tem perdão Com essa amiga hoje ela já tem hora marcada Sobre romance diz que tá cansada Loira mimada, louca de balada De compromisso com a madrugada Deixa essa onda da show Deixa fluir, deixa zoar Não importa o que passou Só quer curtir, bandia Deixa essa onda da show Deixa fluir, deixa zoar Não importa o que passou Quer curtir, bandia Deixa essas dona da show Deixa fluir, deixa zoar Não importa o que passou Só quer curtir, bandia Deixa essas dona da show Deixa fluir, deixa zoar Não importa o que passou Não importa o que passou Quer curtir, bandia Deixa essas dona da show Deixa essas dona da show Só quer curtir, bandia Deixa pessoas Deixa eu ver Vou criar Marquinha Obrigado.